Olha e vai em frente e não se esqueça, liberdade dentro da cabeça E a cabeça fora do que há de mal pra você Ouvindo a música, sentindo o que ela me traz Subo até as estrelas pra entender como é que se faz Pra esquecer a dor que os meus olhos não conseguem ver Destrua o meu coração que estará destruindo você Você é filho da terra, dá divadada por seu Deus A fome dos meus filhos não será a riqueza dos seus, dos seus Oh chama que destrói, corrói o que é belo, tudo que faz bem Controle suas palavras, minha liberdade não pertence a ninguém Mas o amor pode chegar Iluminar E colorir Quando o coração está cansado de ver As lágrimas da rosa ao ver o espinho morrer Mas o cárcara foi dizer a rosa Que a luz dos cristais vem da lua nova E do girassol Olha e vai em frente e não se esqueça Liberdade dentro da cabeça E a cabeça fora do que há de mal pra você Olha e vai em frente e não se esqueça Liberdade dentro da cabeça Liberdade dentro da cabeça E a cabeça fora do que há de mal E a cabeça E a cabeça A CIDADE NO BRASIL